Quando a menina entra, a gente já tá sendo visualizado? Já? Com um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Nossa, Juliana, tá sangrando. Tem um negócio. Ah, aqui, olha. Nossa, gente. Juliana. Glória e som. A partir de agora, uma explosão de adoração no seu rádio. Músicas para aumentar a sua fé. Músicas para você adorar. Desforça, quem te prometeu garante. Desforça, este mal não aguenta a morte. O seu programa gospel na sua rádio. O Web Rádio Piraporinha apresenta o programa Comunidade Mais Que Vencedores. Todas as terças, a partir das 19 horas, na apresentação em direção do pastor Luiz Paulo. Graça e paz, povo de Deus, ô glória. Está começando agora a nossa programação na Web Rádio Piraporinha. Mais uma terça-feira, mais uma terça-feira alegre na presença do Senhor. Que bom que você está aqui. Fique conosco, ligadinho aí, das 19 horas até as 20 horas. Dentro desta programação feita com carinho para o seu, para os nossos corações. Está conosco mais uma vez aqui, nessa noite, a doce companhia da nossa cooperadora Isabel. Oi, irmãos, mais uma vez aqui com vocês, nessa terça-feira. Cada terça-feira é mais um pouquinho da felicidade, sabe, com saudade de estar aqui. A gente já torce para a semana começar logo, passar a segunda, para chegar aqui na terça. Que Deus possa falar com os corações de vocês, fique aqui com a gente, vai ter muitos louvores legais. E não esquece de mandar sua mensagem ou marcar a gente no nosso Instagram, que é mqv.oficial ou no nosso Facebook, que é Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores. Ô Glória, está também aqui conosco o Presbítero Rodrigo Oliveira, que chegou. Ô Glória, paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Você que nos ouve, você que nos assiste, já estamos aí online, já estamos aí no ar. Para que, quero aqui fazer menção da palavra dos meus irmãos, que contribui comigo, juntamente com a tribuna. Para levar o louvor, para levar uma palavra, um testemunho ao seu coração, a fim de edificar a sua vida. Estamos aqui todas as terça-feiras, a partir das 19h até as 20h, para edificar a sua vida. Amém? Não fique só nessa, curte aí, comenta, compartilha. Convida mais um amigo aí a participar com você, juntamente conosco, que vai ser bênção. Não só para a sua vida, mas para a vida deles também. Amém? Fique conosco nesta noite. É isso aí, chegou, chegou enfim a terça-feira. Uma semana esperando por eles, Presbítero Rodrigo. Demorou muito. Uma semana esperando, mas graças a Deus conseguimos chegar aqui. Deus, Ele tem dado a sua graça, a sua bênção. Que Deus venha falar profundamente ao teu coração. E tenho certeza que Deus tem uma palavra revelada para o teu coração. Estamos aqui também com o nosso sonoplasta abençoado, Romero, aqui, no controle, aqui nesta mesa de som abençoado. Está também conosco a pastora Luciana, a minha esposa, é, a minha esposa, a minha Rebeca, está aqui. Está também aqui a Rebeca do Presbítero Rodrigo Oliveira. Está aqui também a Diaconisa Juliana. Ela que está aqui compartilhando, né, Presbítero, com os irmãos, alcançando aí através das redes sociais, compartilhando. E ela também está fazendo isso, mas você também pode fazer. Se está gostando, compartilha. O que é bom, nós compartilhamos. Então, compartilha também para que a mensagem do Senhor possa alcançar mais e mais vidas. Vamos estar vindo a esta programação, já estamos aqui, graças a Deus, com a oração. Vamos falar com o Senhor. Operador Isabel, louve a Deus, aqui, adora o Senhor e coloca a oração aí, abençoa este povo em nome do Senhor. Amém. Então vamos estar orando. Soberano Deus e Eterno Pai, mais uma vez, gente, na Tua presença, eu quero lhe apresentar os meus irmãos. Irmão, esses, papai amado, muitos a qual eu não conheço, a quais talvez estejam muito longe de mim. Eu não sei como eles estão, eu não sei aonde eles estão, de que forma eles estão, mas o Senhor sabe. Neste momento eu lhe apresento essas vidas nas Suas mãos e eu lhe peço que vá de encontro a eles, Senhor, e cure corações que estão feridos. Fique com eles, guarda eles, se eles não estão em casa, que possam chegar em Teu partenal cuidado. Vem estar livrando de todo o mal e que nessa programação o Senhor, o Senhor possa nos usar para falar poderosamente com eles. Porque eu sei que o Senhor tem uma palavra vindo direto ao nosso coração e ao coração deles. Em nome de Jesus, amém. Com glória, amém, Jesus. Que maravilha. Vamos de louvor, nós estamos iniciando e você também pode participar pedindo aqui o seu louvor. Por onde que você pede? Pelo telefone da rádio 981-464-894. 981-464-894. Semana passada foi top, Presbítero Rodrigo. Mandaram até... Muitas pessoas aqui compartilhando, muitas pessoas mandando aqui o seu áudio. E hoje também não fica diferente, né, Presbítero? Sim. Muitas pessoas também marcaram a gente nos stories, que nem a gente tinha falado. E eu quero já agradecer para as pessoas. Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência e todas as questas. Fica conosco aí, em nome do Senhor Jesus. O mundo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus amigos, mas isso é o que o meu pai disse pra mim. Eu ouço a sua voz. 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 Dizendo pra mim. Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Deus Eu ouço a tua voz Deus Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Se escondo em mim Se escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Se escondo em mim Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Não temas e não desanimes Não sei o que talvez possa estar vindo sobre a tua vida Não sei as consequências As coisas que talvez você está passando Momentos talvez difíceis Momentos talvez buscando respostas da parte de Deus O interessante é que quando nos aproximamos de Deus E pedimos a Deus a sua graça A sua proteção O Senhor também nos ensina O Senhor também trabalha nas nossas vidas E tenha certeza que Deus está trabalhando na sua vida Ele é o maior arquiteto Ele é o maior projetista Ele é o maior do que tudo e maior do que todos Deus não erra Deus não falha Ele tem um plano especial na tua vida Você não veio a este mundo por um acaso Deus ele tem um propósito especial dentro da tua vida É com você que Deus vai fazer É na tua vida É você que Deus vai usar Como um instrumento dele nesta terra Deus ele há de alcançar você aqui nesta noite Através da palavra do Senhor Nós estamos aqui mais uma vez Para proferir palavras de Deus Para a tua vida Para que Deus venha te levantar Te colocar de pé Costumo dizer que dentro desta programação Nós não vamos vir aqui para contar derrota Nós não vamos vir aqui para desanimar Não, não Deus ele é motivador Ainda que Deus venha nos corrigir Ainda que Deus venha com as suas palavras De exortação para nós Na verdade a exortação é para levantar Ele há de levantar Ele há de levantar esta situação Há de ter uma reviravolta Algo especial vai acontecer Não se dê por vencida Não se dê por vencido Eu quero saber já já quem é que está conosco Quem já está nesta programação Por isso eu preciso Necessito Que você diga O seu nome É a cidade De onde você está falando Para que nós possamos estar Apresentando a tua vida Você também pode participar Gravando aí o seu áudio E mandando aqui pelo whatsapp Para a rádio É Você pode participar Qual é o telefone Cooperador Isabel? Nosso telefone é 981464894 Vou repetir 981464894 Esse é o telefone Da programação O telefone que você também pode fazer A sua participação Se tiver gostando Deixa o seu comentário Deixa o seu hino Ou como ele disse aqui O pastor Luiz disse Manda um áudio para a gente Que a gente vai aqui passar E claro A gente fica muito feliz Quando vocês comentam Já tem gente que está pedindo Seus hinos Daqui a pouco A gente vai colocar Vem Presbítero Rodrigo Já tem gente aí Com a gente Já tem gente aí Quem está conosco Presbítero Rodrigo Já tem gente Já tem de Deus Mais que vencedores Meu Deus Já está chegando Está chegando Está conosco aí O Candrade Ô Glória Hoje ela está presente Hoje ela está aí conosco Vamos lá Um abraço para você Para sua casa Manoel Messias também Está conosco Cantora Manoel Messias Deus abençoe a tua vida Obrigado pela sua audiência Obrigada Manoel Jocelyn Jocelyn Vem pessoas aí conseguimos aqui visualizar o número das pessoas que estão aqui já conosco, porém eu preciso saber, eu quero, eu quero ter o prazer de falar o teu nome, eu quero, estamos aqui sendo amigo de vocês, aqui é o seu amigo pastor Luiz Paulo sua amiga Isabel, seu amigo de sempre, Rodrigo Oliveira, estamos aqui para abençoar e edificar a sua vida, amém? Presbítero Rodrigo, agora aqui está passando em todo momento no nosso monitor, aonde está as redes sociais da igreja onde você também pode acompanhar ali também, os nossos cultos porque todos os cultos no momento da palavra é colocado ali ao vivo no Facebook correto Presbítero Rodrigo? Isso, positivo pastor Luiz, correto todas as quarta-feiras e todos os domingos, os cultos ali na hora da palavra estão sendo online, estão sendo ao vivo na hora da palavra pelo Facebook então você que tem a sua rede social aí, você tem o seu Facebook já curte a página aí, já começa a nos seguir que se você não puder estar presente, nossa vontade né pastor Luiz, é se você esteja conosco ali, pontuando mas se não der, tiver algum compromisso, estiver longe a igreja consegue acompanhar você, consegue chegar até você através dessa ferramenta do Facebook, então você curte você comenta, você compartilha nos segue, que a palavra vai chegar até você ali as quarta-feiras a partir das dezenove horas já estamos ali na comunidade preparando um culto abençoado para que você possa ser edificado, e aos domingos também amém? é o jeito das pessoas nos conhecerem conhecer um pouco do nosso trabalho da nossa programação ali aonde estamos ali, como foi falado eu estou vendo aqui todas as quartas-feiras e comigo no culto da família é, às vezes quando não sou eu que esbitero está ali sempre na porta nós temos esse prazer de estar recebendo as pessoas que estão chegando ali e as pessoas também que entram por aquelas portas e também como na saída sempre estamos ali para nos despedir de todos aqueles que entram e passam por aquelas portas o salmista disse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor e é sempre um prazer um privilégio estar na casa do Senhor ali adorando na beleza da sua santidade vamos com mais um louvor? no nome de Jesus glória a Deus mais um louvor abençoado para o seu coração fica ligado sintonizado aí com a gente nós vamos até as 20 horas juntos e misturado glória aleluia dezenove horas e vinte e três minutos espirito vem espirito vem espirito santo espirito vem espirito vem espirito santo espirito onde permanece eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti, diga! Cante, vem! Eu quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito, vem, diga! Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Desça para ele, desça para ele Espírito vem, Espírito Santo Diga, eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Diga, eu quero viver Faz meu coração Aver de novo Fazendo Fazendo tudo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vamos queimar por ele Vamos queimar por ele Vamos adorar a ele Vamos exaltar a ele Diga Diga Santo Espírito Desce com o foco Santo Espírito Desce com o foco E sem leia E sem leia Uh! Vamos queimar por ele Vamos queimar por ele Santo Espírito Desce com o foco Santo Espírito Desce com o foco E sem leia Santo Espírito Desce aqui Senhor Queima minha vida Queima tudo que não tem de ti Senhor Pode entrar Pode entrar A casa é tua A casa é tua E se envenha E se envenha Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Desce como um fogo Santo Espírito Desce como um fogo E se envenha E se envenha E se envenha A casa é tua Amor E se envenha E a gente se aflou. Canta. Um centeno. Um centeno. Diga-se bastante. Diga. Nós que cumprimos seu dia de cabecosa. Vem perto. Vem bem de perdooso. E o céu acerta. E todos foram cheios. Todos foram cheios. 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 Cheios, que isso é fechado. Cheio. 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 O Espírito Santo, ele tem a espira. O papel fundamental em nossas vidas. Que é o Brasil, a Brasil. Para a gente sensar o Espírito. Criamos a papaxe dos meus filhos. Eu quero nesse momento compartilhar uma leitura da Palavra do Senhor Que se encontra lá no livro de Josué, no capítulo de número 1 Livro de Josué, capítulo de número 1 Para que você possa já estar meditando diante desses louvores Daquilo que nós estamos já anunciando para a tua vida Que você possa, já está ficando com esta palavra de meditação Logo mais uma palavra que será ministrada aqui Presbítero Rodrigo aqui, está se aquecendo Está glória, está parecendo o fogão, a lenha A lenha está chegando, está chegando, está chegando Daqui a pouco ele vai dar lugar na terra Aleluia! Lá em Josué, capítulo de número 1 e verso de número 1 Diz assim a Palavra do Senhor Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Disse o Senhor a Josué Piro de Num, auxiliar de Moisés Meu servo está morto Agora, pois, você e todo este povo prepara-se Para atravessar o rio Jordão E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas Como prometia Moisés, todo lugar onde puser os pés darei a vocês Seu território se estenderá desde o Líbano e do grande rio Eufrates Toda a terra dos Itititas até o Mar Grande, no Oeste Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca te deixarei Nunca te abandonarei Verso de número 6 Olha só Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados Ou glória Seja forte e corajoso Em outras traduções pode ser que esteja assim Esforça-te e tem bom ânimo Esforça-te e tem bom ânimo Josué estava triste Tinha perdido o seu líder A liderança A palavra profética de Israel E dentro desta tristeza Dentro do seu momento de luto Desde este momento que ele estava ali De repente veio a palavra do Senhor a ele Deus ele vem rompendo a tristeza através da sua palavra Deus ele rompe o silêncio Porque é natural, é comum presbítero em momentos de tristeza As pessoas quererem se isolar Querer estar no anonimato Não querer aparecer Não querer sair É normal em momentos de tristeza Querer simplesmente o silêncio Mas de repente Deus quebra o silêncio E vem falar com Josué dizendo Assim como eu fui com Moisés Assim serei contigo Seja forte e seja corajoso Aleluia Então tem coisas em nossas vidas que nós queremos resposta Tem coisas em nossas vidas que nos causam tristeza Há coisas em nossas vidas que nos fazem até mesmo desanimar Porém nesses momentos Deus ele rompe o silêncio a falar a nós A sua palavra dizendo Esforça-te, tem bom ânimo Ou seja forte e corajoso Aleluia Talvez você ainda não está entendendo Deus está dando a palavra a você nessa noite Dizendo esforça Tem bom ânimo Porém ser forte e corajoso Ou corajosa Nós temos que entender E eu achei aqui uma frase que cabe muito bem Naquilo que Deus já está falando na sua palavra Olha só, preste atenção Eu pedi forças a Deus E me deu dificuldades Para me fazer forte Vou repetir Eu pedi forças a Deus Me deu dificuldades para me fazer forte Eu pedi sabedoria E Deus me deu problemas para resolver Eu pedi amor a Deus E me deu pessoas com problemas Para ajudar Eu pedi favores E Deus me deu oportunidades Eu não recebi nada do que pedi Mas tive tudo o que precisava Aleluia Quanto mais Nós pedimos a Deus para termos coragem Deus ele vai nos dar dificuldades Ou se a dificuldade já está batendo a sua porta Deus está te dando a oportunidade de ser corajoso De ser corajosa Talvez você diga Pastor Eu já estou passando por dificuldades É porque Deus está trabalhando dentro da sua coragem Para te colocar de pé E as vezes você está preocupado em resolver este problema logo E Deus está dizendo É dentro deste problema que eu vou te levantar É dentro deste problema que eu vou vir com a minha palavra Para te colocar de pé Aleluia Glória a Deus Seja forte Seja corajoso Seja corajosa Não desanime Não volte Não desviem para a esquerda Nem para a direita Você tem um alvo Você tem um objetivo Tu porém Vai até o fim Presbítero Rodrigo Chegou mais gente Presbítero Rodrigo Quem está aí com a gente? Quem está? Glória Está conosco nesta noite de hoje Irmã Graça É isso? Irmã Graça Irmã Luciana Lima Dudu É o Dudu? Dudu Edu e Dudu Glória O Nésio Júnior Está conosco também O Pastor Roberto Pastor Roberto Que Deus Não Roberto Labareda Roberto Labareda Ah Roberto Labareda Que Deus abençoe o irmão Roberto Irmão Roberto da comunidade Está conosco o Antônio Romão O Lucinda Romão O Lucinda Romão também E o Ademir Ribeiro É isso? Isso O Glória Deus abençoe a todos vocês Presbítero Rodrigo Ali a Lucinda Romão E Antônio Carlos Romão Parece familiar esses nomes aí Eu acredito que eu conheço É minha tinta Deus abençoe Obrigado aí pela audiência de vocês Estão lá em Assis Estão lá em Assis Aqui no município de São Paulo Aqui ouvindo né Na cidade de São Paulo né É isso O interior aqui de São Paulo Está aí ouvindo a nossa programação Deus abençoe Muito obrigado pela audiência de vocês aí Tem o que aí pra nós Dois áudios Chegou Está chegando Está chegando Aleluia Vamos ouvir quem está conosco Eu digo alô Boa noite a paz do Senhor Quero deixar a paz Para todos os irmãos Mais que vencedores Para o pastor Luiz Para a pastora Luciana Para o presbítero Rodrigo Que está aí Para a Isabel Para todos que estão Online Assistindo Aí pelo Facebook Eu deixo a paz a todos Tá bom Fica na santa paz de Deus Amém Deus abençoe Esse é o Robertão Roberto mais que vencedor Deus abençoe Labarida Está firme aí na programação Quem mais está conosco A gente diz Alô A par do Senhor A família Mais que vencedores Graça e paz Pai do Senhor Pastor Luiz Pai do Senhor Pastor Luciana Linda Pai do Senhor Bebel Pai do Senhor Presbítero Rodrigo A paz Juju Graça e paz Para vocês todos aí Fica com Deus Fica na paz do Senhor Pai do Senhor Irmã Vanessa Muito obrigada Pelo seu áudio Graça e paz Obrigado pelo carinho De todos vocês Faça como eles aí Grava seu áudio Manda para a gente aqui Nós temos essa alegria Né presbitor O pessoal está meio tímido Lá na comunidade Né É Mas eu creio O que eles vão Jesus vai te achar Deixa eu ver se eu entendi A palavra Pastor Seja forte e corajoso Meu Deus do céu Olha aí o recado Vai ter mais corajoso Aí que vai vencer E romper a timidez Eu creio Glória Deus abençoe Tem mais louvor Temos aí mais pedidos De louvor Nós vamos soltar aqui Mais um louvor Já já vamos anunciar Já está chegando mais Já vamos anunciar aí Mais pessoas que estão conosco Aí na programação Muito obrigado aí Pela sua audiência Fica com a gente Até as 20 horas Em nome de Jesus Glória Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto No seu quarto de joelhos, você fala com Deus Vencer é mais difícil que eu pensei Nesse mundo de gigantes, você se sente em ninguém Olha e se vê, sozinho, sozinho Mas Deus não vai deixar você no vale Não esqueça uma promessa você tem Não importa quão pequena seja a tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha, confia, se levante e vai lutar Coragem, Deus te chamou pra vencer Chama o seu aliviar Acredite, você vai chegar lá Coragem E a mentira tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Mas Deus não vai deixar você no vale Não esqueça uma promessa você tem Não importa quão pequena seja a tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha, confia, se levante e vai lutar Coragem Coragem Deus te chamou pra vencer Chama o seu aliviar Acredite, você vai chegar lá Coragem E a mentira tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Coragem Coragem Deus te chamou pra vencer Coragem Está no seu aliviar Acredite, você vai chegar lá Coragem Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Coragem 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 Está no seu aliviar Coragem Acredite, você vai chegar lá Coragem Coragem E a mentira tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Coragem 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 Deus te fez pra brilhar Ei, Deus te fez pra brilhar Aleluia Presbítero Rodrigo Coragem 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 Olha aí O que é um medo? É um sentimento? Vocês concordam que é um sentimento? E o que é maior? O sentimento Ou a pessoa em si? O sentimento Ele é algo pequeno Temos tantos sentimentos Somos carregados de tantos sentimentos E o que é maior? Você ou o seu sentimento? A física nos diz que Algo grande não pode estar dentro de algo pequeno Não entra nesse espaço Você é maior do que esse sentimento Aleluia Você é maior do que o seu medo Deus nos dá oportunidade pra vencermos esses medos E cada dia obtemos mais e mais vitórias Levanta a sua cabeça Levanta a sua cabeça Cooperadora Isabel Quem está conosco aí? Tem mais gente Tem mais gente Tem muito mais vencedores Chegaram aqui Tá chegando Nós temos a Rose Uma mais vencedora aí Lá da nossa igreja Irmã Rose Sempre tá com a gente Ela tá em plantão Ela tá em plantão Ela tá trabalhando Ela é enfermeira Olha só Rompeu aí os limites Pra poder Tá aí conosco Aqui na programação Que Deus abençoe Deus abençoe Glória a Rose Nós temos Daniel Neiva O marido da nossa Diaconisa Jô Mico Mico Glória a Deus Tem mais Priscila A mãe da nossa Ana Cláudia Muito obrigada Queria dizer que Deus te ama Jesus te ama Nós também Estamos com saudade Viu Priscila Jesus te ama Jesus te ama Glória Não vamos deixar de dar um grito de guerra Receba aí em nome do Senhor Jesus Quem mais tá com a gente Temos aqui a Dani Mota Mais uma mais vencedora Muito obrigada por estar com a gente Deus abençoe Quem mais Temos Zé Feirino Brito Nosso tio Né seu tio Olha aí Lá de Assis também Lá de Assis Olha o Assis fazendo Assis também em peso Eu fiquei sabendo O tio Zé Fiz sabendo aí Que Assis tá quente Fiz sabendo aí Que o calor aí Tá forte Aqui na rádio Também tá quente Mas é de um são Glória Aleluia Glória a Deus Já já vai chegar mais gente Nós vamos estar anunciando Aqui na rádio Tem esse prazer De estar anunciando As pessoas que cooperam conosco As pessoas que estão dando seu nome A cidade Da onde você está falando Coloca aí Já já nós vamos estar falando Como que as pessoas Podem também participar Pelas nossas redes sociais Mas agora neste momento Vamos com a palavra de Deus Presbítero Eu tô segurando Vocês não tão vendo Mas eu tô segurando ele aqui do meu lado Que ele tá querendo Me solta Pastor Me solta Eu quero pregar Não, não Vai pregar agora Tá solto Presbítero Rodrigo vai dar lugar aqui Tenho certeza que Deus Ele tem uma palavra Para o seu coração Fica ligado aí Não saia Nós vamos juntos Até as 20 horas Ô Glória Pra você que tá chegando agora Ou chegou depois Que a programação se iniciou Uma boa noite A graça e paz Quero aqui Convidar você Juntamente conosco Abrir as suas Bíblias Você que tem um exemplar da Bíblia Abra comigo No livro de Jeremias Jeremias Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo de número 4 Que diz assim a palavra do Senhor Assim veio a mim a palavra do Senhor Dizendo Antes que te formasse no ventre te conheci Antes que saísse da madre te santifiquei As nações te dei por profeta Ô Glória A palavra do Senhor vai nos dizer A epígrafe do texto vai nos dizer Que esta é uma chamada de Deus Para com a vida de Jeremias Esta é a vocação de Jeremias Jeremias aqui tá sendo encontrado Tá sendo relacionado com Deus Neste momento Interessante é Cooperadora Isabel Que Deus diz a Jeremias Jeremias Antes que te formasse no ventre da tua mãe Eu te conhecia Por quê? Porque eu vou entender Que Jeremias estava com medo Ô Glória Olha a palavra coragem Já já vai chegar Jeremias estava aflito Jeremias estava Cabisbaixo Estava apreensivo Por causa da sua chamada Só que eu vou entender Que Deus Se pronuncia a Jeremias Dizendo Jeremias Eu te conheço Antes que te formasse No ventre da tua mãe Ô Aleluia Então nós vamos entender Que antes que o seu pai Conhecesse a sua mãe Antes que Jeremias Formasse dentro do ventre Tem algumas mães aí Nos acompanhando Elas vão entender Antes que Jeremias Se formasse dentro Do órgão Aleluia Da sua mãe Antes que eles Começassem a se desenvolver O Senhor já tinha escolhido Jeremias Para o seu chamado Só que quando Deus Vem a chamar Jeremias Jeremias fica com medo Jeremias padece Jeremias fica aflito E em algum momento Da nossa vida Isso é normal Mas eu glorifico ao Senhor Porque tem sempre um Deus Nos animando Tem sempre um Deus Nos encorajando Dizendo Antes que te formasse Eu te conheço Aleluia Aleluia O Senhor está dizendo O medo é normal Só que ele não pode Permanecer Aleluia Eu estou aqui Para te encorajar Aleluia O Senhor estava dizendo Para Jeremias Jeremias Você tem uma cidade Você tem um estado Você tem um povo Para apacentar Pregue a minha palavra Fale do meu amor Talvez essa situação Que você se encontra Talvez Aleluia O momento Não seja propício Pensa assim você Mas o Senhor Me traz aqui Para te dizer Ei Hoje eu te encorajo Hoje eu te dou Força Aleluia Quem se revela A você Nada mais é Nada mais é Do que o próprio Deus Dizendo Vamos lá Força Vai dar certo Se levanta Aleluia Ânimo Coragem Diz o Senhor A palavra Que o pastor Ora Acabou de trazer Josué Se encontrava Na mesma situação Tinha perdido O seu líder Tinha perdido A sua referência E agora Ele se encontrava Desamparado A Bíblia Então vai dizer Que o Senhor O próprio Deus Se pronuncia Ele dizendo Josué Ânimo Coragem Eu sou contigo Oh, aleluia Eu vou entender Que Deus estava Querendo dizer Para Josué Entre linhas A obra não acabou Aleluia Vai começar Se uma nova etapa Aleluia Vai se começar Agora uma nova fase E essa fase É com você Josué Se esforça Tem de bom ânimo Coragem Talvez você Se encontra Numa situação Se encontra Em um problema Dificultoso Que aos seus olhos É difícil De desenvolver De se solucionar O Senhor está dizendo É através da tua vida Que vai acontecer Aleluia Coragem Ânimo A palavra coragem Aleluia Ela só vem Em determinado tempo Que nós Não nos achamos dignos E o Senhor está dizendo Quem te dignifica Sou eu Oh glória Quem te respalda Sou eu Somente tenha coragem Somente se levanta Porque força Eu já te dei Ânimo Eu já te dei Jeremias Antes que te formasse No ventre Da tua mãe Quando falamos De nascimento Quando falamos De gerar Pastor Luiz Eu vou me lembrar De Adão A pronúncia Adão O nome Adão Quer dizer Uma das suas Do seu significado Quer dizer Tirado do pó Ou vermelho Quando lembramos De vermelho Lembramos De barro Então nós vamos Entender Que quando O Lúcifer Quando o anjo Caído Estava no céu Uma das suas Maiores belezas Ali no céu Quando ele Se rebela Agora Ao Senhor Ele cai A terra Ele se torna Agora Satanás Ele se torna Agora inimigos De nossas almas E o que ele mais queria E o que ele mais almejava Era a glória Então o Senhor Deus Vai criar algo Do nada Vai pegar algo Do pó Da terra Vai pegar um homem Chamado por nome Adão Que o significado Quer dizer Vermelho Vai criar o homem Vai fazer-se O homem E vai fazer Alma vivente Então eu vou entender Que o Senhor Entre linhas Estava dizendo Satanás Eu compartilho A minha glória Porque o Senhor Não divide a sua glória Com ninguém Então o Senhor Compartilha Da sua glória Com o pó da terra Com o barro Com o homem Com a mulher Mas não dá Para Satanás Oh aleluia Então quando nós Falamos de gerar Quando nós falamos De nascer Deus estava dizendo Jeremias Eu compartilho O meu poder A minha glória Com você Mas não dou Para Satanás Sabe por que Tantas tribulações Sabe por que Tantos problemas É porque você Nasceu Oh aleluia É porque você Se fez alma vivente É porque você Aleluia Rompeu Você é mais que vencedor Você nasceu E o Senhor Está dizendo É por isso Que tanta aflição É por isso Que tanta luta Mas você não está Sozinho Eu estou aqui Para te ajudar Eu estou aqui Para te encorajar E em nome de Jesus Você vai vencer Vai dar certo Diz o Senhor Interessante É que Jeremias Ele toma Esta palavra Ele recebe Esta palavra E agora Começa a prosseguir Começa a dar início A sua obra Sabe qual O nosso problema Muitas vezes É ouvir A palavra E não dar ímpeto E não dar importância E não prosseguir E não caminhar E não acreditar Um dos mais Que tem medo Da nossa chamada Da palavra Proferida A nossa É o inimigo De nossas almas Porque ele sabe Que nós não estamos Sozinho Nós estamos Um Deus Nós temos Um Deus Tão poderoso Aleluia Que pode fazer Infinitamente mais Diz a palavra Do Senhor Então nesta noite De hoje A palavra Para minha E para tua vida É coragem Oh aleluia Eu não sei Qual que é A situação Que você se encontra Eu não sei Qual que é O problema Que nesta quarta-feira Você vai ter que resolver Eu não sei Aonde você vai ter que ir Aonde você vai ter que comparecer Mas o Senhor Me traz aqui Para te dizer Coragem Você não está sozinho Esse problema Vai se resolver Essa situação Vai ser solucionada Porque eu estou contigo Oh glória Antes de você ir Faça uma oração Convide ao Senhor Para ir contigo Interessante É pastor Luiz Que depois que Jeremias Ele ouve a chamada Ele recebe Ele entende Que é o Senhor Que está falando com ele Jamais De momento algum Em todos os passos Que ele dava Ele sempre convidava O Senhor Olha Senhor Isso aqui está certo Eu faço dessa forma Eu não faço desse jeito Eu faço E o nosso problema Muitas vezes É não convidar Ao Senhor Para tais situações E ele me traz aqui Nesta noite de hoje Para te dizer Me convida Para ir com você Aleluia Me convida Que vai dar certo Me convida Que vai ser solucionado Me convida Que vai ser resolvido Diz o Senhor Interessante é Que Jeremias Ele foi Convocado Ele foi escolhido Para levar Para levar A palavra Do Senhor Num momento De dificuldade Num momento Que ele pensava Que não era oportuno Só que a palavra Do Senhor Vai dizer Jeremias Antes que te formasse No ventre Da tua mãe Eu te conheci O Senhor te conhece Ele sabe Que você tem coragem Ele sabe Que você é capaz Aleluia Ele te conhece Ele sabe Que se é para levantar cedo Você levanta Ele sabe Que se é para ir Você vai Ele sabe Que se é para levar A palavra Você leva Ele sabe Que se é para você Abençoar alguém Você abençoa Então o Senhor Me traz aqui Para te dizer Coragem Seja forte Seja valente Seja corajoso Não tenha medo Eu sou contigo Diz o Senhor O que eu acho Mais interessante Pastor Luiz É que Dentro desta palavra Jeremias Não está sozinho Oh aleluia E é um mundo É um momento Que nós estamos vivendo Muitas pessoas vazias E sozinhas E abandonadas E o Senhor está dizendo Eu estou aqui Aleluia Recorra a mim Que eu vou te ajudar Coragem Jesus o Senhor Glória a Deus Meus armados irmãos As horas Já se avançam Parece que Passa muito rápido Uma hora Pastor Luiz É 30 segundos É um minuto Não sei se Nosso irmão Sussonoplast Ali dá uma mexida No tempo Nós estamos em boa companhia As horas passam muito rápido Nós estamos entre amigos Estamos entre amigos Aqui a gente conversando Aqui a gente compartilhando Quando vai ver As horas Ela vai embora Que você possa ficar com essa palavra Ei O Senhor te conhece Antes mesmo de você ter nascido Você não caiu de paraquedas O Senhor te escolheu Aleluia Então coragem Coragem Porque você não está sozinho O Senhor é contigo Amém Oh glória Que maravilha Boa foi esta palavra Que Deus Vinha falar Mais e mais No seu coração Olha que interessante Josué estava triste Porque O amigo havia se partido O seu líder Jeremias Agora Israel Está vivendo o exílio Israel está orando A Deus Está pedindo a Deus Uma resposta E a resposta Do Senhor Foi Eu vou te usar A resposta Do Senhor Foi Tenha coragem Você vai falar Eu te escolhi Antes que tu formasse No bem da tua mãe Eu te escolhi Você está entendendo Que As vezes você está pedindo Um algo ao Senhor Você está esperando Um algo do Senhor E Deus está dizendo Na sua palavra Como todos eles foram Deus através Da sua palavra Ele levantou E Deus está manifestando Uma palavra na tua vida Para te colocar de pé E você passar E romper O sobrenatural Presbítero Rodrigo Chegou mais gente Quem está conosco O copelado Isabel Glória A Deni Oliveira A mãe da nossa A mãe da nossa irmã Júlia Conisa Júlia Muito obrigada Irmã Deni Saudade de você Faz tempo Que não aparece Verdade Faz tempo Que não aparece Antônia Bertolino Muito obrigada Pela sua presença Espero que Deus tenha falado Com seu coração A Malfisa A Malfisa Minha Bisa Muito obrigada Deus te abençoe Rapaz Em peso Em peso Em peso A nossa programação Está conosco também Quem mais A Diaconisa Jaqueline Mais uma mais Penseadora E ela pede oração Pela sua família Nós já vamos apresentá-la E a sua família Em oração também Irmãos Chegamos no momento Da nossa oração Momento que nós vamos Orar por você Apareceu aí Os pedidos de oração Nós queremos orar Pelas tuas causas Pelas suas vidas Neste momento E é nesse momento Maravilhoso Deus Senhor meu Pai Pai eterno Soberano Deus E eterno Pai Reino Senhor do Senhor Graças de Deus Oh Pai Por até assim O Senhor Temos ajudado Temos permitido Chegando Senhor meu Deus Por mais esta programação Por mais esta programação Que foi bênção Para a Bíblia Que nos ouve Que nos assistiu Senhor da glória Que todas as pessoas Que possam ser edificadas Cada dia mais Através das tuas palavras Senhor Elas tinham ser fortalecidas Por mais encorajadas Da prosseguir Deus Em nome de Jesus Eu lhe apresento Uma palavra De oração Para te encontro A esse irmão Para te encontro A essa irmã Para te encontro A essa família Eu não sei a causa Eu não sei o problema Eu não sei Que possamos ser fortalecidas Mas eu sei Que possamos ser fortalecidas Que possamos ser fortalecidas Que a abastou Que me mandará Que para ele Nada é impossível Senhor da glória Em nome de Jesus O Senhor Poxa Mas abrimos O ar do Teus filhos Em nome de Jesus Ó Deus Alcança Senhor Aonde nós não podemos chegar Aonde a nossa mão não chega Aonde o nosso pé não alcança Te agradecemos Ó Pai Em nome de Jesus Amém Deus irmão Muito obrigado Por ter ficado conosco Nesta programação Todas as terças Feiras Nós estamos aqui Na Rádio Web Pirapolinha Com esta programação Abençoada Às 19h Até às 20h Todas as terças Feiras Nesta programação Cooperador Isabel Diga aí Diga aí os nossos avisos Bom É quarta-feira Agora Amanhã A gente tem O culto Se você é daqui Da região Chacara Santana Pirapolinha Vai nos visitar O culto começa Às 19h Vai nos visitar Lá na rua Manoel Vieira Sarmento Número 300 Rua Manoel Vieira Sarmento Número 300 Nós também temos aqui Vai lá nos visitar Nas nossas redes sociais No nosso Instagram Que é mqv.oficial E o nosso Facebook Que é Comunidade Evangelica Mais Conhecedores Lembrando também Que toda quarta-feira E domingo Que são os nossos cultos A palavra do Senhor A ministração Ela sai ao vivo No Facebook Que é Comunidade Evangelica Mais Conhecedores Que essa semana Possa ser abençoada E até terça que vem Em nome de Jesus Os irmãos estão postando Coragem Olha aí Receberam a palavra Deus abençoe Poderia fazer um comentário Lá no Instagram Podia Podia Hashtag Coragem Na semana passada Fizemos esse código Que é o certo Vamos colocar aí O que a gente pode fazer A gente coloca Então duas hashtags Hashtag Vim pela rádio E hashtag Coragem Tá bom Aguardamos vocês Lá nas nossas redes sociais E Instagram Coloca lá Hashtag Vim pela rádio Hashtag Coragem Coragem Glória Deus abençoe Porque em Cristo Nós somos mais do que Vencedores Este mal não é pra morte Descansa Vinte horas e cinco minutos Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansar Quem te prometeu É um garante É um garante É um garante